Seja meus olhos, Sunin. Sunin, seja minha guia. 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 Valka, isso é... Por quê? Por que você me amarrou? Valka! Me solta! O Lobo está chegando e eu... Eu não alcanço a minha arma! Valka! 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 Quanto mais eu tento, mais apertado fica! Tem que ter algum truque! O que foi que Valka disse? Aceite! Não se mova! Está funcionando! A corda está afrouxando! Liberdade! Agora vocês vão ver! Eles somem com os pesadelos que vão abordar! Que ilusão é essa? Fantasmas malditos! Vejam! Não pensem que será uma luta fácil! Não se mova! Não se mova! Não se mova! Não se mova! Oh! É como lutar contra um rio! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Morra! Você não vai mais me seguir. O lobo se foi Por enquanto Estou pronto, Valka É hora Valka Valka